Saia família, queria pedir aqui no começo do vídeo seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Bora pro vídeo. Jornalista da Furo sobre a chegada de Kaique Rocha ao São Paulo. Visando uma redução da folha salarial, a diretoria do Paulo promoveu uma reformulação geral no clube. Dentre as saídas, mais de 12 atletas deram adeus ao Morumbi, incluindo veteranos como Miranda, Reinaldo, dentre outros. Diante disso, diversos nomes da base foram especulados em outras equipes, visando suprir as necessidades das equipes do Brasil afora. Recentemente, o zagueiro Kaique Rocha, que pertence a Sampdoria, da Itália, tem sido especulado no São Paulo. O clube busca uma reposição rápida ao zagueiro venezuelano na UEL Ferraresi, uma vez que o mesmo sofreu uma lesão ligamentar no último domingo, 22, em duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Visando uma substituição, o tricolor vê com bons olhos a contratação do defensor, já que, por enquanto, conta apenas com Diego Costa, machucado, Lucas Beraldo, Alain Franco, recém-contratado, e Arboleda. Entretanto, o SãoPaulo.blog fez questão de frear a esperança dos torcedores tricolores, e revelou que não há nenhuma negociação em andamento com pelo atleta. O Atlético-PR também vê a contratação de Kaique Rocha com bons olhos, e está monitorando a situação do jogador na Itália, uma vez que não é titular absoluto. O técnico Rogério Senna já disse em outras coletivas de imprensa que ainda está em busca de novos reforços, principalmente para a lateral esquerda e para o ataque. Novas contratações A primeira posição já foi resolvida, uma vez que o tricolor do Morumbi acertou o empréstimo de Caio Paulista. O jogador é um atacante de ofício, e joga pelas pontas, mas recentemente foi testado na lateral esquerda pelo técnico Fernando Diniz, e não saiu mais do setor. Em baixa no Fluminense, o jogador tenta dar a volta por cima em sua carreira atuando no São Paulo. O atacante que está sendo especulado é Erisson, que pertence ao Botafogo. O atleta e seu staff já teriam acertado os salários com o tricolor, faltam apenas detalhes com o Clube Carioca para o Soberano anunciar mais uma contratação. Para você que chegou até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe.